Música Pra te agradar Que em santidade eu vou viver Em todo o tempo Pois o teu tempo Renuncio tudo que é impuro Renuncio minha carne Renuncio o mundo E os sonhos que não te glorificam Senhor Eu renuncio o amor Eu quero ser santo Santo, santo Como santo és, Senhor Eu quero ser santo Santo, santo Como santo és, Senhor Santo, santo és, Senhor Santo, santo és, Senhor Mas que a neve quero ser Pra te honrar Pra te agradar Que em santidade eu vou viver Em todo o tempo Pois o teu tempo Pois o teu tempo Renuncio tudo que é impuro Renuncio minha carne Renuncio o amor E os sonhos que não te glorificam E os sonhos que não te glorificam Eu renuncio o amor Eu quero ser santo Eu quero ser santo Santo, santo, santo Como santo és, Senhor Como santo és, Senhor Eu quero ser santo Eu quero ser santo Santo, santo, santo Como santo Como santo és, Senhor Como santo és, como santo és, Senhor Que nós possamos cada dia mais buscar essa quantidade do Senhor para as nossas vidas, amém? Amém Nosso favorito é bom